Queremos fazer, nesse caso, como seria uma abordagem. Atenção cidadão, coloque a mão na cabeça, vire-se de voz, entrelaça os dedos, afaste mais as pernas. O ato de afastar as pernas, como eu sou baixinho, eu sempre tenho essa dificuldade de colocar o abordado em uma posição que seja mais desconfortável para ele e mais confortável para ele. Ele tem que chegar em uma altura que seja de maneira confortável para mim e totalmente confortável para ele. Para mim, a segurança, a segurança dele é a segurança do terceiro. Afaste mais as pernas. Então, aí já está um dos princípios da abordagem que o nosso cliente até citou, que é a segurança. Então, ele vai fazer o cidadão ficar de humor e que seja mais valorável a ele do que a reação do cidadão. Afaste mais. Não abra as pernas, afaste as pernas. Por que entrelaçar os dedos? Os dedos entrelaçados, quando você se segura aqui na mão, se você apertar, isso aqui causa um desocupor, causa uma dor. Se ele, se o cliente nos auxiliar, nós devemos chorar. Agora, se ele dificultar a nossa abordagem, um aperto aqui já vai causar um certo encontro nele. A maneira correta é de se aproximar, colocar o pé direito do seu lado com o seu pé esquerdo. Porque essa situação, no caso de uma pulga ou qualquer movimentação dele aqui, se você puxar o seu pé esquerdo, você vai desequilibrar o abordado. Seria interessante, dividir o abordado ao meio, para fazer uma busca pessoal. dividir essa parte para não misturar, para não misturar as partes. O que é o seu abordado ao meio e inser-se a busca. Outro de cima. Uma coisa, um erro comum que acontece, tanto na polícia militar, quanto nos outros órgãos que fazem a abordagem, é essa situação de abordar, sem menino nenhum. Tem que passar a mão duas, senão você pode deixar passar uma faca, passar uma arma e aí a sua segurança vai estar comprometida. Primeiro verifica o lado todo, para só depois vira, passa o pé do outro lado, para verificar o outro lado da... Ao fazer essa transição, a mesma coisa, o pé esquerdo com o pé direito do abordado e aqui sim, é eventual a abordagem. Isso de fazer, de trazer o cara mais trabalho, fazer o lado do minimal, não ajuda, não auxilia. O cara pode se desequilibrar, cair por cima de você. Finalizando a abordagem, solicitar a documentação. Solicitar a documentação, verificar se tiver algum aplicativo, ou se quiser entrar em contato com a SENOP, a gente pode verificar também se cidadão ou alguma vaca, para receber se está tudo sendo com aquele que vir, e se cidadão tem alguma eventualidade, algum delito, conduzir ao distrito policial, se não, liberar o cidadão.